Salve, salve aí, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco aí, porque hoje é dia de Vascão, meu amigo. Hoje é dia de clássico, jogo lá no Engenhão. Vamos falar muito aí dessa partida do Vasco. Jogo muito importante, o Vasco precisando vencer de qualquer maneira. Provável escalação, lista de relacionados com muitas mudanças, cara. João Vitor de volta. Também uma ausência que deverá ser muito sentida no jogo de hoje e muito mais agora pra vocês. Situação de recostas, saídas. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não tá inscrito no nosso canal. Ative aí o sininho das notificações pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamo Vasco. Muito obrigado a galera que tá se inscrevendo aí. Vamos em busca aí de 215 mil inscritos. Se você puder compartilhar aí com a sua galera, eu vou agradecer demais. Vai lá também no meu segundo canal Showball, se inscreve lá, o link tá aqui na descrição. Falta pouquinho pra gente chegar a 25 mil inscritos lá no nosso novo canal. Muito obrigado. Quem foi lá, se inscreveu. Tá acompanhando lá nossos vídeos. Bom, hoje é dia de Vasco, amigo. Hoje o Vasco vai enfrentar o Fluminense no Clássico às nove e meia da noite. Esse jogo terá transmissão aí da Rede Globo, também do Premier Clubs. O Vasco precisando vencer de qualquer maneira o Fluminense pra se afastar da zona do rebaixamento e também afundar o rival direto nessa luta incessante contra essa briga, né, cara? Pro Vasco não voltar aí pra zona do rebaixamento. E com certeza a gente espera que o Vasco faça um bom jogo. O time tá muito desgastado. Ficou nítido isso no jogo contra o Atlético Buenense. O jogo de volta. O Vasco venceu por 1x0. Aquele 1x0 suado, sofrido. Mas ficou aquele gostinho de que poderia ter sido melhor. Mas o torcedor também viu que o Vasco tá muito desgastado. O elenco tá muito cansado. Essa maratona de jogos que o Vasco teve, principalmente jogos fora de casa, praticamente destruiu o time, né, cara? O time tá todo desfigurado com muitos problemas aí. E o Rafael Paiva vai ter que montar o time do Vasco sem algumas peças aí importantes. Como, por exemplo, o lateral esquerdo, o Lucas Piton. O jogador foi poupado do jogo de hoje contra o Fluminense. Sequer foi relacionado pra essa partida. E o Vitor Luiz deverá ser o titular na lateral esquerda. Uma grande novidade foi a volta do João Vitor, jogador que estava lesionado, né? Ficou aí um tempão parado. O jogador ficará no banco de reservas na partida de hoje. Esperamos aí que ele ganhe pelo menos alguns minutos aí pra ter o mais rápido possível o melhor ritmo de jogo pra recuperar a titularidade do time do Vasco. Um zagueiro que custou muita grana. Ele tem que ser titular da zaga do Vasco, com certeza. O Vasco ainda segue monitorando o mercado pra trazer mais um zagueiro. Está muito perto de fechar com o Maurício Lemos. Caso feche com o Maurício, pode ser que a zaga do Vasco seja composta aí pelo João Vitor e também o Maurício Lemos, né? Há um porém aí nessa situação do Maurício Lemos, de acordo com o Edmundo. O jogador estaria um pouco relutante quanto à violência lá no Rio de Janeiro, cara. Isso poderia emperrar algum tipo de negócio aí do Vasco com o jogador. O jogador estaria preocupado com essa situação. Só que há informações que confirmam que ele já está em negociações avançadas pra chegar ao Vasco com um contrato de duas temporadas. Vamos aguardar aí e ver se vai ter negócio. Caso ele venha pro Vasco, eu acredito que ele será o zagueiro titular ao lado do João Vitor. O João Vitor estando 100%. No primeiro momento, eu acredito que o Maicon será mantido, sim, como titular. Por estar fazendo uma boa campanha aí com a camisa do Vasco em alguns jogos. Ele vem passando ileso, vem jogando bem, não vem falhando. Vem dando ali o sangue pelo Vasco. Mesmo com a idade avançada, o jogador vem se superando e mostrando ser um valor interessante aí nesse campeonato brasileiro e nessa sequência aí de temporada pro Vasco. E muito possivelmente, o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, a lateral direita com o Paulo Henrique, Maicon e Léo na zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda, Juan Esforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho no meio campo. E mais à frente, o Paier e o ataque com o Adson e Verrete. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Fluminense logo mais às 9h30 da noite. Vale ressaltar que o Fluminense não terá o Thiago Silva, que não foi relacionado para essa partida. E torcemos pra que o Vasco faça um bom jogo. Vale ressaltar que o último jogo que o Vasco jogou contra o Fluminense no Engenhal é o Vasco de 4x2 do Fluminense. Foi no ano passado, aquele show que a gente viu, o Peck destruindo, Rossi jogando muita bola, o Verrete jogando muito bem, até o Praxedes jogou bem naquele jogo, o Paulinho, com certeza, era um outro Vasco. Um Vasco bem motivado pelo Ramon Dias, que tinha acabado de chegar ao clube. O Vasco tentando ali a remontada, tentando melhorar para se livrar do rebaixamento. E aquela goleada foi muito importante para o Vasco ter uma boa sequência e escapar do rebaixamento no final do ano passado. Esse ano não vivemos o mesmo momento, mas o Fluminense vive o momento que o Vasco estava vivendo no ano passado. O Vasco hoje tem uma situação um pouco melhor, mas não deixa de ser um risco essa partida. Porque se caso o Vasco perder para o Fluminense, vai ficar apenas a um ponto, sendo que o Vasco dias atrás estava a mais de 10 pontos no próprio Fluminense. Esperamos aí que o Vasco consiga fazer um bom resultado, vença e afunda de vez o Fluminense na zona do rebaixamento. Porque eu estou louco que esses caras caem, voltem para a segunda divisão, porque lá é o lugar deles. Os caras saíram da terceira divisão para a primeira. Isso não existe em lugar nenhum. O Vasco tem que contribuir, fazer o seu papel, o que é vencer o Clássico. Deixem nos comentários qual a sua opinião para o jogo de hoje. Na minha opinião, 2x1 o Vasco, um gol do Verrete e um gol do Atchison. Com certeza o Vasco vai vencer esse Clássico hoje, se Deus quiser. Bom, pessoal, e seguindo aqui com o nosso girão de notícias, o Vasco segue ainda monitorando o mercado, buscando reforços aí, e a tendência é que o Vasco contrate um atacante de lado e também um zagueiro. O zagueiro, a gente falou agora há pouco, possivelmente será o Maurício Lemos. Caso essa negociação não avance, o Vasco vai ter que correr contra o tempo para fechar aí a contratação de um zagueiro, já que a diretoria entende que é uma função imprescindível o Vasco reforçar nessa janela de transferências e o ataque à ponta esquerda, também o Vasco pretende reforçar. Ontem a gente trouxe informações aqui sobre a situação do David, que ele está perto de cumprir a meta e o Vasco ter que comprar o jogador. Não sabemos se esse é o real motivo dele não estar sendo utilizado, não foi sequer utilizado no jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, jogador que até então era titular, e não sabemos se o Vasco vai pagar os 3 milhões e meio de euros ao Internacional para comprar o DVD. Eu acho que não, eu acho que o Vasco não irá ter essa grana para pagar ao Internacional agora, obviamente não tem esse dinheiro, e o David deverá ficar lá sem jogar, cara. Não sei que seja uma grande surpresa ele entrar em campo hoje, mas acredito que ele não deverá entrar em campo hoje, tampouco ser titular, né? Mas vamos aguardar, tudo é possível no futebol, mas o Vasco não deveria fazer esse investimento para contratar o David, não vale 3 milhões e meio de euros nunca, cara. O Vasco poderia trazer um jogador muito superior ao próprio David. Hoje, a situação que o Vasco tenta fechar é a do Yuri César, jogador que está no Al-Shabaab dos Emirados Árabes, seria aí o grande alvo para a ponta esquerda do Vasco. A gente já falou aqui esses dias sobre esse jogador, um jogador de 24 anos, revelado pelo Flamengo, com passagem pelo Fortaleza, e está atualmente lá no futebol dos Emirados Árabes, nome agrada a diretoria do Vasco, e já tem ciência do tanto que terá que investir para contratar esse jogador. A ideia do Vasco certamente deve ser contratar o atleta por empréstimo com obrigação de compra ou opção de compra. Vamos aguardar, ver se vai ter algum tipo de negócio para fechar com esse atacante. Outros nomes foram descartados, como por exemplo, o Gonzalo Plata, que está em negociações avançadas com o Corinthians, que falou com o Flamengo também, que era um outro clube interessado nele, que ele daria preferência para jogar no nosso maior rival. Só que hoje o Corinthians está à frente, tanto do próprio Flamengo e também do Vasco, para contratar esse jogador. E também outros nomes, como o Brian Rodrigues, que já está praticamente descartado. A América do México não deseja negociar o atleta. E também o zagueiro Yerri Mina, que foi também outro nome especulado aí nas últimas semanas. Esses dois nomes também estão descartados pela diretoria do Vasco. Além também daqueles jogadores sul-americanos que foram especulados a roda e o Vasco. Acredito que nenhum desses caras que estão atuando no futebol argentino, no futebol chileno, virão para o Vasco. Mas a gente espera também que o Vasco limpe o seu elenco, consiga acertar a saída de jogadores, que está mais perto de acertar a sua saída ao Praxedes, que deverá ir para o Atlético Paranaense. E o Galdames também teria sido oferecido ao São Lourenço. O Ross, por sua vez, tem três propostas de clubes da Série B, porém o jogador não quer deixar o Vasco. E o Serginho, o empresário do atleta, já estaria buscando clubes no exterior para o jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha tanto do nome do Maurício Lemos e do Yuri César, que hoje seria o plano A do Vasco, os dois jogadores aí. O Vasco tenta fechar essas duas contratações e fechar o seu elenco para o restante da temporada. É isso aí, pessoal. Valeu ter tido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí qual o seu placar, qual o seu palpite para Vasco e Fluminense. Na minha opinião, 2x1, o gol do Adson e o gol do Berretin. Tamo junto. É nóis.